E as eleições municipais estão chegando e na hora do voto não esqueça de guardar o comprovante de votação ou de justificativa do voto. Inscrição em faculdade, obtenção de diploma de curso superior, posse em cargo público, emissão de passaporte. Esses são só alguns exemplos de situações em que o cidadão deve apresentar o comprovante de votação ou comprovante de justificativa no caso de quem não votou porque estava fora do domicílio eleitoral. Apesar da importância, é comum que inúmeras pessoas percam esse comprovante. Por causa disso, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza em seu site a opção de análise e impressão da certidão de quitação eleitoral. Ela tem a mesma legitimidade dos comprovantes de votação ou justificativa, mas só pode ser emitida pela internet se não existirem dados divergentes entre os informados e os registrados no cadastro eleitoral. Também não pode haver restrição no histórico do eleitor, como a ausência não justificada à sessão de votação. Em caso de irregularidade da situação eleitoral ou de qualquer fator que impeça a emissão da certidão online, o eleitor deve recorrer aos postos de atendimento da Justiça Eleitoral.